Música Sim, triste final, mas uma história que findou Sobraram cinzas que o vento carregou Amor com amor se paga, vejam só, tudo mudou Eu dei o meu carinho e ele com a ingratidão pagou Não, não foi preciso meditar pra decidir Um dia eu disse resoluta, hora de partir Tristanho, ele deve ter passado noites sem dormir Sabendo agora então o mal que eu passei Por certo foi um gelo que lhe dei Surpresa, foi a surpresa que eu apliquei Tristanho, ele deve ter passado noites sem dormir Sabendo agora então o mal que eu passei Por certo foi um gelo que lhe dei Surpresa, foi a surpresa que eu apliquei Surpresa, foi a surpresa que eu apliquei Surpresa, foi a surpresa que eu a brinquei